Hoje é hora, como é que eu faço se eu vim nos contigo? Amigos da TVN, o seu canal de notícias, você que acompanha aqui nas redes sociais, nós estamos neste momento aqui acompanhando a quarta exposição agropecuária de Buritiz, hoje é quarta-feira e olha só, aqui bancada lotada, público compareceu nesta primeira noite, acontece neste momento ali já a montaria em touro, espiões corajosos ali já fazendo o seu papel, fazendo o seu trabalho e é claro, hoje tem Delay Norivan, hoje tem sorteio de uma moto Honda Bros e essa festa que está rolando por aqui, nós vamos conversar com as autoridades presentes aqui hoje, lembrando que a festa vai até o próximo domingo. Pessoal, vamos conversar agora com o Maico Maifred, presidente da Associação dos Produtores e Agricultores de Buritiz, esteve a poucos instantes ali na arena participando da abertura e tem aqui um recado para falar para você que acompanha a TVN nessa noite de festa, Maico, primeira noite da quarta exposição, quarta-feira, aqui bancada lotada, o que você tem a dizer aos nossos internautas e ouvintes aqui da Interativa FM? Uma boa noite a todos, graças a Deus tudo começou muito bem, muitas trabalheiras hoje, muito trabalho para todos nós, os expositores, nós da organização, mas graças a Deus está o público aí prestigiando o evento e o pessoal fazendo bonito aí na montaria, no queima de fogos, logo mais tem sorteio e depois tem choco dele e do Elivan. Ô Maico, primeira noite, quarta-feira, é sempre esperado um público inferior das demais noites, né? Mas hoje, como já é tradição aqui, as arquibancadas estão lotadas aqui, né Maico? Exatamente, isso nos deixa muito felizes, porque nós todos, todos da organização, os expositores, nós trabalhamos muito duro para a gente ver isso aí, que a gente quer fazer um espetáculo bonito para esse público maravilhoso, então isso nos, a gente está muito contente com isso e eu agradeço a todos os presentes. Roberto, a festa está à altura da expectativa de vocês para este evento? Ó Edson, a festa está bonita, pessoal, desde o primeiro dia já apareceu, vão aparecerem massa aqui, está muito boa, muito bonita, esse ano estamos aqui com a estrutura de arena, arquibancada um pouco maior que o ano passado e a festa está top de linha Edson. É, eu devo aqui, eu devo aqui agradecer a todos os, as pessoas que estão com o stand, as empresas patrocinando o evento, ao nosso presidente que tem dedicado muito para que esse evento esteja acontecendo da maneira que está, agradecer a esse público maravilhoso que está aqui e a festa está maravilhosa Edson. Espero que esse ano, espero que esse ano consigamos aqui aumentar um pouco mais o volume de negócio que foi realizado o ano passado, que ano passado atingimos praticamente 21 milhões em negócios aqui dentro do evento e que esse ano nós consigamos superar isso e com isso teremos um aquecimento na economia local nossa. Edson, Edson, eu falo para você que está sendo maravilhosa a organização, o nosso presidente, o Maico, está de parabéns com a festa muito bonita, primeiro dia já está mostrando que vai ser uma festa maravilhosa, porque está lotado a arquibancada e olha que foi aumentado a quantidade de espaços, temos mais espaço na população e mesmo assim lotou e a gente até convida o pessoal para vir participar, visitar os stand, que está tudo muito bem organizado. E vamos continuar aqui na 4ª ExpoBull trazendo as demais informações desse grande evento, a 4ª Exposição Agropecuária de Buritiz. A 4ªчасa Agropecuária de Buritiz.